Olha como ele pegou a bait para a Free Run. Ela já mudou a dizer completamente o que está fazendo, vambora. Ela é... Ela é muito doida. Ela tem essa obsessão maluca, pô. Ela sempre vê uma coisa, é uma piada interna, mas ela tem uma atração por mímicos, basicamente. E é uma certeza dela, porque eles pareciam experientes e tal, e ela vai todo confiante. Não, tem um Grimora aqui dentro, com certeza, é o mímico. Totalmente patética. Tipo, você mostra todo overpower no último episódio lá. Na verdade, dois episódios atrás. Todo overpower lá e agora, patética. Apanhando para um mímico. A cara do outro ficou a boquinha aberta. Não está acreditando que ela está aberta. Uma maga milenária e tal. Todo espirito na dungeon. Tipo, totalmente patética. Quando se trata de bagunça. A outra também é a cara de desgosto da ferro. A cara da outra ali. A cara de sacanagem. Ela também fez com as pessoas erradas para seguir. E a outra está com cara de puta. É. Essa é a gente que se trata de acarar. Devemos um desgaste para matar o mímico. A cara de câncer de nada que ele costumava. Tem até uma sede para matar o mímico. Dá banho. Eu tenho que fazer isso, sabe? Eu não sei. Eu não sei, mas eu tenho que ser um chute de arma. Eu não sei. Eu tenho que ser um chute de arma. Ela explora o bicho por dentro. Não afeta ela porque eu acho que ela tem esse campo de força de mana. Que... Ela protege ela. Gostou até o cara que to cortar e ela não conseguiu. Então eu acho que o Mimico é a mesma coisa. O Mimico tenta matar ela. Mas não tem efeito. Porque os dentes dele não penetram ela. Tão protegido que ela fica pela mana que ela deixa no corpo. Que que seja isso. Só que aparentemente não protege tão bem o cabelo. Se afeta o cabelo dela. Pô, tá explicado como ela fazia quando tava sozinha. Com os baús.